Vou fazer um javãozinho aqui assim ó, em frente a porta, em frente a porta é aqui ó. Tem um player lá naquela basezinha do S.L. Tá. Esse aqui é só por enquanto mano, só pra ir lá na base pegar os bagulho e voltar. É, tu vai ter que pegar teu kit daily, dá barra kit e você vai ver o nome ali na esquerda. Daily. Toma. É tudo junto que escreve ou separa? Tudo junto. Tô preparado. Ó, vou botar lá no armário. Vou buscar as bombas lá. Ué, se matou? Sim, eu tô indo buscar as bombas. Não, pô, porque aí eu não preciso ficar esperando, entendeu? Relaxa bebê, tá nervosa? Tá onde que é as bombas? Dezoito. Dezoito. Faz um baúzinho aí pra mim. Cara, eu acho que as próximas eu vou fazer munição explosiva em vez de fazer bomba. O que que você acha? Doisiva? Legal também. Tô indo pra aí já, mano. Tô indo pra aí já, mano. Tô indo pra lá. Sim, então não, eu não tinha visto. Então, mano, eu fiz aqui uns baúzinhos. Vou botar metade das bombas aqui. Tá, eu preciso de uma porta ou nem que seja de madeira. Isso. E vamos lá raidar essa basezinha ali agora. Minha alma tá aqui. Ok, Maurão. Bora! Bora, meu garoto! Essa basezinha aqui, moleque, que a gente vai meter a pirosca aqui, ó. Ó, lá no SE tem gente, viu? Entrando a base ali. E nas costas também. Ixi, nas costas ali tá rolando alguma coisa, ó. Só tem fogo lá, ó. É. Tem um L pegando aí. Ó, não, tá tudo aberto aqui, Mauro. Mauro, peguei o armário. Onde? Cai pra dentro, cai pra dentro. Só vem pra cá, só vem pra cá. Quanto segundo, Mauro? Pra gente conseguir fechar esse? Põe o armário aí. Põe o armário, rápido. Não pega... Quanto tempo, mano. Coloquei o armário. Nossa, gente, deu sorte agora, mano. Mauro, tenta fazer uma porta de metal aí. Pronto. Aê? Ué, tava fechado. Tem que remover aí, pô. Tem aí? Cadlock. O cara deixou uma porta aberta, mano. Cadá que é o Cadlock? Tem cara que moro. Tem cara que moro. Tem cara que moro. Dei pra... Ah, tá. Põe assim, rapidão. Nossa! Coloquei... Amou um monte. As balas vindo, gente. Ai, Mauro, quase. Viu, Mauro? Nossa! Tira aí fora ainda. A preta. Essa cama aí eu vou deixar aí. Cuidado, viu, Mauro? Na hora... Na hora de fechar a porta aqui, não fechar o cara pra dentro, tá ligado? Fechar o loot aqui. Cara, essa porta aqui tá... Ela vai restaurar na vida conforme vai. Que que tem aí de loot no armário? Tem isso aí. 1k de peça. Nossa! Não tem um sufuzinho nessa base, mano? Nossa, tá rolando o maior tiroteio aí fora, Mauro. Cara, não tinha um sufuzinho aqui, irmão. Quer arriscar? Abre a porta pra ver se um entra pra dentro aqui e nós mata? Abre a porta meio de ladinho que eu fico mirado aqui, ó. Mas não fica na minha frente. Se ele pular pra dentro tem que matar. Boa. Pegamos um. Espera aí que a gente vai pegar o outro. Vou pegar duas dele ali, Mauro. Tá onde? No chão? Embaixo dele. Deixa passar. Pegue ele. Quer abrir lá de novo? Vou. Vou abrir. Se é só curar a vida aqui. Toma. Matou? Não, não, não. Morri. Não, eu matei um e apareceu o outro. Ficou vivo. Eu vou te esperar voltar. Tá. Tá. É bom que eu venho pular de fora aí. Ih! C4! Caralho! Vem! Fodeu, Mauro! Puta, velho. Deixa eu tentar pegar uma arma aqui, rapidão. Mano, cadê as acais? Não, fodeu, mano. O cara veio com C4, velho. Matei um? Calma, calma. Não sai. Eu acho que eu matei os dois. Tenta entrar para dentro, não importa, se estiver matado.